O tempo fez bem, viu? Obrigado, gente. Tá o show com o Robo Brasil todo com ele. Com 200 casamentos, morando, 20 festas por mês. Obrigado, obrigado, obrigado. Me acompanha na rede social aí, que lá eu posto todos os vídeos. MC Andino Malhafã, hein? E esse também vai tá lá, pra gente poder matar a saudade. Isso, MC Andino Malhafã, vai tá lá, não. Vamos matar a saudade bem gostosa agora? Eternamente, Gaudinho e Mochelachão! Alô, Mochel! Eu amo estar com vocês. Mais uma! Obrigado por tudo! Pronto! Pronto! Música O tempo é de ver, você quer ver o quê? Verso! Você! Vim lá, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá Arrase! Vir, Murty Vamos aqui Eu vou te dar Eu aqui com você Quando está! Eu vou estar aqui Em seu amor Porque não sabe nada Vai aí, João! Vem lá! Jovem! Olha, eu te amo, eu quero tanto, eu te amo Não, não é mentira, eu te amo Não, não é mentira, eu te amo Show! Vamos à minha comunidade! A todos que eu viajei, a gente puxa gratidão pro lugar aí Deus abençoe cada um de vocês Valeu, valeu, valeu Gata aí, gata aí. Como você quer, Pra matar o filho de teu anard. Seu amor, o cujo que tem, Pra ver o cujo que tem, Pra ter que, Porque você me morra. Com o teu pai, Seu amor, Depois vai embora. E a senhora se mora. Quero ser não nada. Seu, Seu, Quaridade. Seu, 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 Canta aí, canta aí, vai 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 Canta aí, canta aí, canta aí, canta aí, canta aí, vai E o que o senhor quer dar? E o meu camarada? E o rock no meu coração! E o senhor quer dar? E o senhor quer dar? E o senhor quer dar? Arrival this count Seto! Seto! Chegia e dor vem Ponte Powell chega Pra ficar a cabeça Sabe onde você esta? Naquele lugar? Aonde você esta? Tu sobe Desce Tu reboto Sabe aonde você esta? É no Vale da Galhava Me solta a porra! O practice牌 começar. Senta,platz,de volta! Me solta! Vai, 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 vai! Vissão! 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 Repite! Deixa! Deixa ardeira! Deixa dançar! Deixa dançar! Vai! Deixa dançar! Deixa dançar! Deixa dançar! Show! Quem gostou não lhe sou! Eita! Bom demais! Chegando finalzinho! Tem outro casamento hoje, graças a Deus! Obrigado por botarem de vocês, gente! Que festa! Alô, Rafael! Rafa Cavaco, obrigado! Obrigado! Minha amiga amiga do coração, tanto me ajuda! Sabe que ninguém é sucesso ou faz sucesso sozinho! Eu tenho muita gente por trás! Muita gente que me dá alcanço, mesmo quando eu comecei! dentro do mercado de eventos! Obrigado! Arraba da vaca! Beijo no meu coração e toda a equipe! Obrigado! Tô indo embora! Mas antes! Tô indo embora! Tô indo embora! Tô indo embora! Tô indo embora! Apaixonado O Homem e mulher E nessa morte forte Viva o clã Quando o ar do mar Cozinha caiu Eu dei de prazo e você se distraiu Mas nós tendi a voz Pra entender te segurar Te arranhar e toda hora Vinha o mar A intenção do calco era De expular Você até tão chega A mãozinha lá em cima Em cima, em cima, geral O nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você vai Faz o vestido a desordar E nessa morte geral O nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você vai E depois que o bar Vem, depois que o bar Vem, depois que o bar Vem, depois que o bar Música 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 Música